Olá, amiguinha. Olá, querida. Como é o seu nome? Hightstor Megan Fox. Vamos brincar? Não. Eu adoro brincar. Eu também. Me dá um abraço. Não posso. Me beija. Eô. E é linda. Obrigada. E pra mim? Tá mãozinha. Não vou te dar mão. Me carrega. Ah, não. Quero passear. Vai sozinha. Tô cansada. Eu também. Vamos assistir TV? Tá queimada. Eu vou dormir. Boa noite. Mamãe. Filhinha. Papai. Não tem pai. Quero colinho. Não vou te dar colo. Ah, eu tô tão feliz. Ah, eu tô tão bem.